O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite, dessa quarta-feira, no Planalto 13 de maio. Segundo informações da polícia militar, uma dupla em uma motocicleta chegou na residência, lá na rua Martim Junho, e aí entraram dentro de uma casa e atiraram contra a vítima. Os populares ainda disseram que os criminosos subtraíram o celular da vítima e vários objetos. Inclusive, os populares encaminharam, socorreram esse homem, identificado como Ataílton Rodrigues de Carvalho, 29 anos de idade, aqui para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Ataílton não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito aqui nessa unidade hospitalar. É mais um crime de homicídio que é registrado na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. Com mais essa morte violenta, o número de crimes de homicídio sobe na cidade de Mossoró. Esse contabilizou o centésimo décimo terceiro crime de homicídio somente nesse ano de 2020, aqui no município da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. É mais um crime que é destaque e vira notícia na tela do Rotom 72. Obrigado, Wesley. Muito obrigado. Parece-me que foi uma espécie de assalto, foi o Wesley. Uma tentativa de... Uma das linhas, né? O Wesley, nosso repórter, que participou aí da matéria, está dizendo que é uma das linhas de investigação no que lhe respeito a um latrocínio, roubo seguido de morte, mas pode ter sido também uma execução por parte desses elementos que nós todos os dias aqui estamos comentando sobre essa situação, como essas armas chegam nas mãos desses elementos, como essas armas chegam na mão dessas pessoas.